Vênus, deixa eu falar algo importante pra vocês. O YouTube, ele tá muito poluído, né? É muita propaganda, é irritante, né? E muita informação errada. Hoje em dia, tudo bem, todo mundo tem o direito de se expressar. Mas todo mundo tá criando um canal no YouTube falando besteira. Falando grosera, é algo que não entende. E no direito imobiliário, e acontece em outros ramos também, eu não julgo, né? Acho que todo mundo tem que ter espaço, não é isso. Mas é o que eu falo pros meus alunos. Eu dou aula todo dia, eu sou coordenador de 27 pós-graduações. Falar você pode, mas você não pode falar besteira. Porque se você fala besteira, você tá orientando a pessoa a erro. E cada orientação, uma pior que a outra. No direito imobiliário, a gente escuta cada asneira, cada besteira, que nem o colega advogado que falou pra você. Ah, pra você fazer uso campeão, você precisa fazer uma construção. Não sabe o que é uso campeão, não sabe. Se você for ver, ele faz previdenciário, faz trabalhista, deve fazer criminal, ele faz o que aparecer. Ele faz tudo, não faz nada. E muita gente sai da faculdade de direito achando que já tá pronto e não tá. A sua irmã que tá aqui, que tá estudando, ela sabe disso. Ela não sabia nem quem que era uma matrícula. Então, amanhã você vai passar na OB, porque a OB é decoreba. Você vai tá pronta pra advocacia? Não vai. Você vai ter que parar num escritório que você trabalha um tempo pra pegar o jeito, se especializar numa área. Então, hoje, tem muito palpiteiro. O chamado palpiteiro de plantão, né? E aí, fala uma asneira dessa. Ah, pra fazer uso campeão, você vai construir. Onde tá escrito isso? Prova pra mim. Tá falando besteira. O uso campeão, ele tem um vínculo com a posse. Para fazer uso campeão, tem que ter o quê? Posse. 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 Ponto final. Essa posse tem que ser mansa, pacífica e ânimos domingos. Se eu tiver outros requisitos, entre esses requisitos, posse exclusiva. Então, é só de vocês, isso ajuda. Se eu tiver outros requisitos, como cumprir a função social da propriedade. Então, eu tô morando, eu tô alugando, eu tô emprestando. Eu tenho um cavalo, eu tenho um gado lá dentro. Eu tenho um cachorro. Então, a posse é o coração do uso campeão. Outra asneira que eu escuto por aí. Agora virou coach pra tudo, né, gente? Virou coach pra tudo. Tem até um juiz aí que ensina o advogado a advogar. Petição perfeita. Eu fico pensando, poxa, se é tão bom como advogado, por que não larga a magistratura e vai ser advogado? Não vai, né? Porque ele é um estrelatário. Tá vendendo cursos pros advogados pra empurrar um curso lá pra falar que o advogado vai ficar bom. É muito... A gente tá vivendo um momento que a gente só tem golpe, né, gente? É coach, é isso. É aquilo, os falsos profetas, né? Deus do céu, os milagreiros, né? Vídeo, então, que vai ensinar a gente a ficar rico, eu não aguento mais, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O YouTube, eu preciso aprender a bloquear alguns vídeos que irritam, né? Irrita. Experiência, audiência, perdição inicial perfeita, não é assim? Corretor milionário, né? Tá cheio de guru por aí. Nossa senhora, agora tem um, não sei, o Daniel deve saber, mas é o corretor milionário. Ele ensina os corretores que esse cara é milionário. Só que o cara... É, só que já sai uma reportagem que o cara tem uma dívida de 2 milhões, ele tem processo de teranato. É sacerdoteio. Poxa, gente, né? É fogo. Uso capião, a gente precisa ter posse. Outra besteira que eu escuto. Ah, essa posse tem que ser direta, a pessoa tá morando lá dentro. Não é verdade. A posse para efeitos de uso capião, ela pode ser direta. Então eu moro, eu tenho um comércio lá dentro. Ela pode ser indireta. Então vocês me emprestaram o imóvel. Eu tô numa relação de comodato, entre nós é comodato, contrário do comodato. Vocês podem fazer o uso capião, porque vocês emprestaram a posse pra mim. Então vocês podem fazer o uso capião. Eu não, porque eu tô com contato de comodato. Se vocês alugaram pra mim, mesma coisa. Poxa, se eu pago o aluguel pra vocês, eu acredito que vocês são proprietários. Tá até na lei 8.245. Quem pode alugar? O proprietário ou o posseiro. Então, qualquer tipo de posse dá o direito da gente fazer o uso capião em ações possessórias. Nesse meu livro aqui, ele até se tornou o livro mais vendido no Brasil hoje. Ele passou muita gente, porque esse livro aqui, se você tiver a oportunidade de ter, ele não tem enrolação. Tem uns livros aí, uns verdes, amarelos, né? Que é assim, ó. Mas cheio de jurisprudência velha é pra falar que é grosso e cobrar caro, né? Não, esse livro, eu briguei com a editora, no bom sentido, pra ter um bom custo e benefício. Então, ele é qualidade. E isso que eu fico preocupado. Porque eu acho que o brasileiro não merece ser mais enganado. Eu não aguento mais ser enganado. É todo dia, toda hora, né, gente? Eu falo isso aí no outro vídeo. Não dá mais, gente. A gasolina, a nossa gasolina tem mais álcool que gasolina, não é isso? Sim. Inventaram carro elétrico e cortaram um monte de coisa pra não pegar. Então, agora, o carro elétrico paga IPVA, paga isso. É um país que é difícil, né, gente? A gente ama muito o nosso país, mas é uma luta diária, né? Ô, luta. Luta, é um leão por dia. Outra posse que eu defendo nesse livro aqui, que vocês podem fazer os campeão... Tá ruim o café aí? Tá mágo aí? É pra mim, ele quer beber, eu não vou falar. Outra posse que também eu queria falar pra vocês, que vocês são da área, é a posse alternada, gente. Eu defendo nesse meu livro aqui. O que é a posse alternada? A posse alternada, eu não aluguei, eu não emprestei. Eu também não moro lá, no terreno. Eu também não tenho comércio no terreno, mas eu tomo conta. Vocês, provavelmente, vocês têm uma posse alternada aí. Por quê? Porque vocês talvez não moram, não emprestou, não arrendou, mas tá ali de olho. Tá lá de olho, vai lá, varre, vai lá, poda uma árvore, vai lá, corta grama, vai lá, corta o mato, vai lá, põe um cachorro, vai lá, tira alguém que invadiu. Isso é posse. O Supremo reconhece isso como posse. Posse alternada, esse é o nome. E quem diz isso? É anunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. A posse se tornou um direito autônomo. Tem muita gente que fala, ah, eu não posso fazer os campeão porque é imóvel de herança, imóvel de herdeiro. Pode. A posse é um direito à parte. São três estradas, três ruas. Direito registrado é uma, é uma briga. Uma não terá nada a ver com a outra. Direito de posse e direitos hereditários que se acontecem com o evento morte. Então, gente, muita besteira falada. Nós temos no Brasil três procedimentos dos campeões. Judicial, extrajudicial e administrativo. A administrativa é a REURB. A REURB é essa lei nova, né? E o Brasil é muito confuso. Porque o brasileiro, o leigo e muitos advogados e advogadas, ah, eu vou fazer uma REURB e vou regularizar o imóvel. Não. A REURB não regulariza o imóvel registralmente. Registro. A REURB eu chego na prefeitura, faço um requerimento e falo, prefeitura, município, eu quero regularizar meu imóvel. Há a prefeitura que vai dar o devido andamento, porque a lei obrigou a prefeitura e o município a ter comissões de regularização fundiária. Se a prefeitura e o município aprovar, achar que tá tudo certo, eles vão te entregar um papel. Igual esse aqui, ó. Papel. Esse papel vai chamar o quê? Título de regularização fundiária. Quando é posse, título de posse, ele substitui a matrícula do cartório? Não. Não substitui. Então, olha como o Brasil é complicado e a gente, para estudar, por isso eu falo que a gente tem que estudar uma área só, no direito e outras áreas também, né? Focar num ramo só. Porque é muita informação, é muita informação fora de conexão, né? Poxa, o advogado, o Daniel ainda trabalha na área, mas quem não trabalha na área, como que ele vai e fala, opa, o município me entregou um papel e isso aqui não tem valor de cartório, isso aqui não é registro de imóvel. É confuso, né? É confuso. É onde muito corretor se dá mal, não é? Pega o corretor que não é estudioso igual a você, olha, o imóvel está regularizado, sim, senhor. Sim, senhor. Olha aqui, ó. Só que é um título da prefeitura, não é o certidão de propriedade do cartório. É. Depois que eu fiquei sabendo, o IPTU não pode ser cobrado no valor do aluguel. É. Não pode ser descritado, né? Na verdade, eu também. A regra é, o IPTU ou o ITR, os tributos, taxas de boletos, condomínio, quem que paga a regra? Sempre o locador, o proprietário ou o possuidor. Então, aqui, né, tudo é muito, muito, muito comum o pessoal colocar lá, R$700,00 mais IPTU. E coloca lá, mano. Faz a discriminação. Ela dá uma brecha, né, na alocação. Na verdade, você pode pactuar e obrigar o que ele não pagar. Então, se tiver previsão contratual, você pode inverter essa responsabilidade. Aí tudo bem, entendeu? Aí pode. Mas tem vários erros, né? É um show de horrores, eu falo. Você quer ver? Não é? Eu fiquei sabendo que se o... Tipo assim, ah, você cobrou o IPTU meu durante tantos anos aí. Se eu entrasse com a ação, eu poderia ressarcer todo esse IPTU. Porque esse IPTU, no caso, teoricamente, não é problema meu. Que eu não tenho a posse, né? É. Se esse contrato não... Mas se tiver no contrato, invertendo... Aí tudo bem. Agora, se não tiver no contrato, aí dá pra você fazer uma ação ao final do contrato pra recuperar esses valores pagos. Aí dá. Mas tem muita coisa errada, né? Você quer ver outra coisa errada? É garantia da alocação. A garantia da alocação, colocam duas, três garantias. A lei fala, é uma garantia só. Ou é fiador, ou é calção. Ou é seguro, ou não é nenhuma, né? Que hoje em dia tá na moda não fazer com garantia. Porque fica mais fácil. É. Outra coisa que tá errada também na alocação. O índice de reajuste. IGPM e NPC ou qualquer outro maior de todos os tempos. Isso não existe, gente. É um índice só, né? É um índice só que, inclusive, o judiciário já tá aplicando a substituição do IGPM. Porque tá maluco o IGPM, né? Explodiu nesse momento, né? Então, gente... Tô trocando aí o IGPM, né? Trocando, trocando. Gente, tem muita gente falando besteira. Meu Deus do céu. Mas aí que tá. Vai dar a gente filtrar, né? Vai dar a gente filtrar. Eu vejo... Também não tenho nada contra, mas hoje em dia no Instagram. Muita gente dando curso de regularização de imóveis. Mas você vai ver, a pessoa não tem três processos no nome. Não tem. Tem nada. A pessoa tem... Tudo bem. Não é a idade que faz a... Mas a pessoa tem 20 anos de idade. Seja expert em regularização de imóveis. Aí você entra lá pra ver. Tem três ações do campeão. Como que você é expert em três ações? Na vida, pra você ser expert em alguma coisa, você tem que sofrer, não é isso? Sofrer pra aprender, né? Com certeza. Com certeza. Pra vender também é a mesma coisa. Tem que vender um, três, cinco, dez, quinze, vinte. Tem que vender área, tem que vender apartamento, tem que vender tudo. Até você... É, não é verdade? Aí você fala, agora eu sou experiente agora, né? É, você tem que apanhar. Não tem jeito. Tem que apanhar. Não tem jeito. E não tem outra forma de aprender, né? Não tem, né? Não. É que nem dirigir. Ah, que você já vai pular no carro dirigindo bem. Não, você vai ralar, você vai fazer um monte de besteira na valice, né? E vai conseguir aprender, né? Faz parte. É. O golpe tá aí, né, gente? Cai quem quer, né? Como diz o advogado que trabalha aqui. Gente, pelo que vocês estão falando, vocês têm a posse alternada. Quem tem a posse pode fazer uso campeão. E muita gente hoje que tem a posse prefere vender o que tem, que é a posse. Como que eu vendo? É. Né? É uma saída. Aí, nesse caso, esse terreno não é nosso. É de um vizinho que ela quer vender. Como que eu faço esse contrato, entendeu? Como que eu vou comprovar toda essa posse pra pessoa entrar com uso campeão? Na verdade, eu consigo fazer via cartório? Quanto tempo vai durar esse processo via cartório? Eu quero explicar pra vocês tudo, porque eu quero que vocês fiquem craques no assunto. Ninguém vai enganar vocês, não. Não, não vai mesmo. Vocês não merecem. E tem muita besteira que a gente escuta. Primeira coisa, viu? Ah, preciso pagar IPTU e preciso pagar ITR pra fazer uso campeão. Outra mentira, outra lorota. Não tá escrito em lugar nenhum. Não é ação renovatória que tem cheio de requisitos, né? O uso campeão precisa provar a posse. Quando a pessoa tem contas de consumo, água, luz, telefone, pago IPTU, condomínio, ITR, é ótimo. Pô, é o mundo melhor. Eu falo que é o uso campeão perfeito. Mas 99% dos uso campeões não é assim. 99% a pessoa não conseguiu pagar IPTU porque não conseguiu fazer cadastro. Às vezes ela não tem conhecimento pra isso, porque tudo é burocrático no Brasil. Ela tem medo, tem vergonha. Então ela tem a posse, 5, 10, 15 anos, mas nunca pagou nada. Então existem outros meios de provar a posse. Como que eu consigo provar a posse diante de uma situação dessa? Eu falo pros meus alunos advogados. Eu falo, pessoal, você não pode ser um robozinho. Ah, uso campeão IPTU, IPTU, né? Conta de consumo. Um robô, pô, para e pensa, né? Eu diria que é pra pensar. Quando o nosso cliente não tem a posse provada facilmente, notória, vamos criar a prova da posse. Então nós podemos fazer o quê? Declarações, fazer os vizinhos assinarem, conhecidos assinarem, declarações dizendo, ó, ele tem a posse, ela tem a posse. Se precisar, pode fazer ata notarial. A ata notarial virou prova. No CPC novo, ela virou prova. Então, o que é a ata notarial? Eu vou no tabelão de notas, eu levo fotos, eu levo o que eu tenho, e falo, ó, eu tô na posse há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, há 3 anos, eu quero que faça uma ata notarial. Aí o tabelão, através do escrevente, ele vai olhar o que você tem ali, os documentos, ou às vezes vai olhar o que você tá falando, e vai fazer uma declaração. Declaro para todos os fins de direito, que conversando com o Denis, com a Maria, com o Fernando, com o Paulo, realmente constatei que ele possui a prova da posse há 10 anos. Ou ele alega que tem a posse, ele empurra pra você, mas faz a ata. Outra coisa que nós podemos fazer também, gente, é pedir uma audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela pode ser solicitada. Quando nós temos poucas provas documentais, que são documentais de sentido estrito, que é papel, foto, imagem, contas de consumo, quando a gente não tem essas provas, elas são fracas, eu também não tenho prova expressão judicial, eu não tenho outras provas. Eu posso cair pras provas orais. No Brasil, nós temos duas provas, pra ficar fácil de vocês querem entrar aqui no assunto, e vai te ajudar na prova lá na graduação. Nós temos duas provas. Prova oral, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Onde que eu apresento essa prova? Na audiência de instrução e julgamento. E eu tenho a segunda prova, que é as provas documentais. São quatro. Documental em sentido estrito, tudo que é palpável. Tem a inspeção judicial do juiz, pode pedir também no uso campeão. Tem a ata notarial e tem a perícia. A perícia é uma prova. Então, quando você faz o uso campeão, ruim, 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 você vai pedir perícia, já é uma prova também. Não é muito comum ter a audiência em uso campeão. Não é. Nenhuma espécie de audiência. Tem um juiz aí que grava um curso, ele fala assim, ah, vou ensinar você a fazer a audiência de uso campeão. Eu acho que tá falando groselha, porque não tem. Você pegar 200 ações de uso campeão, as 200 não vão ter. Só vai ter audiência de uso campeão, de instrução e julgamento, quando o advogado pedir. O advogado ou a advogada pedir. Porque ele vai pedir, porque ele não é bobo. Ele quer fazer o cliente dele ganhar. Ou pelo menos deveria, né? E aí, o que ele tem que fazer? Ele pede ao agendamento da audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerçamento e defesa. Mas por que ele tá fazendo isso, o advogado ou advogada? Ele tá fazendo isso porque a prova documental é fraca. É ruim. Entendeu? É pouca coisa. Mas quase 100% a gente não tem. Então, ah, eu preciso ter o pago, eu preciso ter aquela pasta organizada. Não é a realidade do brasileiro. Não é. Isso é ilusão. É ilusão. A realidade do brasileiro é o quê? Ele entra na posse, e não tem que ter vergonha, porque, vou ser muito sincero, tem muitas empresas grandes, grandes empresários, que são conhecidos no Brasil todo, que trabalham com esse tipo de negócio, compram e vendem de posse. Tem uma consultora que eu advogo, que eles nunca construíram uma parede. Eu advogo, sou parecerista, eles nunca construíram a parede, mas o que eles fazem? Eles compram a posse e vendem de posse. Compram a posse e vendem de posse. Quando eles se interessam pelo terreno, eles regularizam através do campeão. Quando não, eles compram a posse e vendem posse. E eles compram do invasor. Ah, está errado, está certo. A gente não tem que julgar, né, gente? Não tem que julgar. Não tem. Cada um. Não tem. Tem um livro, gente, que eu indico que vocês lerem, que é Anjos e Demônios. É um autor fantástico, só que me deu um branco. Eu tive Covid, não é só me dar uns brancos, sabe? Covid é terrível, deixa a gente esquecido, mas estou melhorando. Esse livro, ele fala o quê? Que todo mundo é um anjinho e é um demônio. Ninguém é 100% anjo. Ah, porque eu sou um anjo. Não. Então a gente não pode julgar. A pessoa, poxa, não tem lugar para morar ou ela até tem, mas ela está vendo que está abandonado. Se você não faz, outro vai fazer, né? Eu julgo, não incentivo, mas também não discrimino, não critico, porque tudo depende de cada um, daquela situação real. Nós sabemos que no Brasil tem muitos imóveis abandonados, né? E o direito, ele está aí. Não adianta a gente fechar os olhos para isso. Ele está aí, tem o princípio da função social da propriedade, se tem um imóvel abandonado, você entrou, tomou conta, você tem a posse. E conforme o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, quem tem a posse pode vender a posse. E aí que eu chego no assunto que eu queria entrar com vocês também. Como que eu compro um imóvel regular? E como que eu vendo um imóvel regular? Muitos colegas não sabem fazer isso, hein? Eu falo para os meus alunos. Muitos advogados e advogadas, tudo é compra e venda. Tudo é compra e venda. E não é assim. Compra e venda, se eu faço errado, não vale nada. Porque o Código Civil, o artigo 108 do Código Civil, ele é muito claro. Toda transação imobiliária, e você sabe disso que você é corretor de imóveis, tem que ser feita através de escritura pública, acima de 30 salários mínimos. Quando eu não faço uma compra e venda, através de escritura pública, porque a transação é acima de 30 salários mínimos, não vale nada. Não vale nada esse contrato. Não vale nada porque, de fato, eu realmente não cumpri a formalidade do código. Então, não é compra e venda. Compra e venda, você comprou errado, você vendeu errado, você não está aproveitando os direitos possessórios, você não está aproveitando para o futuro uso campeão a soma da posse. Se você achar que é justo o título, o judiciário talvez não vai achar que é justo o título. Tem uso campeão que exige justo o título, né? Justo título, boa fé, que é um documento que provou que você entrou no imóvel. Tem uso campeão que já não exige. Esse contrato mal feito, ele não vale nada. O contrato bem feito, ele é um título executivo extrajudicial, ele vira um justo título, ele prova muita coisa, ele prova a posse, eu uso a soma da posse. A compra e venda de imóvel irregular no Brasil, gente, que é 70% do Brasil é irregular dos imóveis, é um contrato que tem nome. Sessão de direitos possessórios e afins. Sessão de direitos possessórios e afins. Acabou, esse é o título correto. Esse não vai dar problema para você que está vendendo, não vai dar dor de cabeça para quem está comprando. Não adianta o comprador falar, você me enganou, você falou que estava registrado, você vai me desculpar, olha o que você assinou aqui, sessão de direitos possessórios. Eu te vendi o que eu tinha. Se eu invadi ou não, eu te vendi o que eu tinha. Posse. Enunciado 492 me permite vender. Brasil permite, a legislação permite. Não tem nada de errado. Então vocês se livram de dor de cabeça, de acusações de estelionato, de crime, porque não tem nada de errado. O contrato é muito claro. Inclusive é importante fazer esse contrato sempre muito bem feito. Escrever que está vendendo unicamente, exclusivamente a posse, que o imóvel está irregular. Então a sessão de direitos possessórios, quando ela é bem fundamentada, é um contrato muito bacana porque ele ajuda muito no uso do campeão. Tanto é que o advogado, a advogada que é da área do direito imobiliário, que mexe com regularização de imóveis de verdade, não de mentirinha, né? Hoje em dia muita gente mexe, é especialista de mentirinha. O que ele faz? Ele já faz o contrato, ele ou ela, de fato, com a finalidade do uso do campeão. Porque talvez vocês não queiram fazer uso do campeão, mas quem está comprando é o que vai fazer, porque não tem outro meio de regularizar o imóvel. Quero quebrar outros boatos com vocês também, tá? Nós temos 36 espécies de uso do campeão. 36. Quando nós falamos de uso do campeão, a faculdade é muito ruim, a faculdade de direito. Ela ensina 5, 6. O curso de transações imobiliárias ensina 4, 5 também. Não, tá errado. Não é verdade, gente? Como que você vai bater no peito e falar que você é especialista se você não domina o assunto? São mais de 36 espécies. No meu livro novo, tá saindo as 36 espécies. Eu explico o fundamento. Nós temos o uso do campeão até na psicologia, que é o uso do campeão emocional, quando o marido ou a esposa acha que tem a posse um do outro. Então, é um termo muito utilizado em outras profissões também. Ah, tem limite de metragem. Outra besteira. Essa me dói, viu? Eu escuto sempre. Ah, professor Júlio, eu não fiz uso campeão. E advogado, advogada falando isso. Corretor, corretor, hein? Quem conhece o assunto. Eu não fiz uso campeão, professor Júlio, porque me procura quando já tem uma reintegração de posse, uma reivindicatória, né? Ah, professor Júlio, eu não fiz uso campeão porque o imóvel ultrapassa os 150 metros quadrados ou 50 hectares. Mas aonde você viu isso? Ah, eu vi um vídeo no YouTube. Ah, eu vi no Google, né? Tá errado. Tem uso campeão que sim, né? Cria limites de metragem. O uso campeão constitucional, o uso campeão especial, o especial urbana, o especial rural, o constitucional rural, o constitucional urbana. Tem limite de metragem. O imóvel realmente não pode ultrapassar os 150 metros quadrados se o urbano e 50 hectares se for rural. Mas é só nessa espécie. Pra não falar que é só nessa, e algumas outras também, como coletivo, e aí vai, né? Mas nós temos 36 espécies. E 36, pelo menos 8, não tem limite de metragem, gente. Não tem limite de metragem, eu posso ter outro imóvel no nome. Tem uso campeão que eu não posso ter imóvel no nome. Se eu tiver um pedacinho, 0, alguma coisa, uma fração ideal, eu vou perder a ação. Então, é muita gente falando bobagem o tempo todo. E vou ser sincero com vocês. Essa matéria tem que gostar, né, gente? Porque é o que vocês falaram. Direito registral a gente não aprende na graduação, nem direito notarial e nem direito imobiliário. E tem juízes, juízes que gostam da matéria, entendem, julgam bem. Mas tem muito juiz que julga mal. Tem um juiz em Osasco, ele julga o uso campeão. A ação não dura um ano. Eu falo sempre, parabéns pra ele. Conhece o assunto, entende. Eu acho que ele era advogado especialista em direito imobiliário. As perguntas corretas. Tem juiz que complica as coisas. Tem juiz, você pega a Ford de São Bernardo, o que ele faz? Ele julga o processo sem resolução do mérito e vai falar assim, olha, eu estou julgando sem resolução do mérito porque vai ali no cartório, é logo ali. Ninguém perguntou a opinião dele. Ele não é consultor. Ele tem que julgar, né? Na verdade, ele se livrou do processo pra bater a meta do CNJ, descaradamente. Então, dá de tudo. Nós estamos vivendo, diante da pandemia, uma insegurança jurídica muito grande. Temos bons juízes, vários que amam o que fazem, tem juiz e juízes. Mas tem cada figura que está no lugar errado, na hora errada e não vai perder o cargo porque agarra igual o Leonardo DiCaprio no Titanic, né? Afunda junto, mas não larga o osso. E esses atrapalham, né? Aquele 1%, como diz o Wesley Safadão, é vagabundo. Não, eu não sei se eu errei, acho que o Wesley Safadão, não. É vagabundo, né? Porque, vou falar a coisa, faz um estrago danado, né, gente? E aí, eu quero falar pra vocês dos campeões extrajudicial. Os campeões extrajudicial, muita gente vem falando no YouTube, ah, faça os campeões extrajudicial, não faça mais judicial, não existe mais um judicial. Só bobagem, só groselha, a gente escuta. O uso campeão extrajudicial, ele não... Pra começar, não é uma espécie a mais, um tipo a mais, uma modalidade. Não é. Eu volto aqui, nós temos três procedimentos. Judicial, extrajudicial e administrativo. Então, é um procedimento a mais que surgiu. Legal, 10, tudo que vem pra ajudar o brasileiro, o cidadão brasileiro, ainda mais regularizar imóvel, que é tão importante, é bom. Mas o que acontece, gente? Os cartórios são mal remunerados. Os emolumentos são baixos. Pela responsabilidade que o cartório vai ter. Eu falo os dois, o tabelião, que vai lá, a escritura pública de constatação de uso campeão, e o registrador. Então, esse uso campeão, apesar do provimento 65, que foi uma normativa que deu um empurrão nesse uso campeão, esse uso campeão não pegou do jeito que a gente achou que ia pegar. E não vai pegar. Porque, pensa comigo aqui, aí tem umas pessoas falando besteira aí, no YouTube. Ah, mas esse uso campeão é muito fácil, simples? Não é. Esse uso campeão é um uso campeão quando a situação é muito pronta, muito resolvida. O sujeito tem 15 anos de posse, ele tem todos os documentos guardados numa pasta vermelha e azul, todas as contas de consumo de água, de luz. O cartório da região não é um cartório conservador e fala, não, vamos fazer sim. Ou seja, tudo tem que calhar e dar certo. Tem que ter foto, tem que ter isso. O tabelião também está afim de fazer, mas não é assim. Na maioria das cidades, os registradores não fazem, porque é uma grande responsabilidade, acha que pode dar nulidade. Na maioria das cidades, o tabelião não faz a escritura pública. Sem a escritura pública, a gente não registra. Na maioria das situações, tem litígio no meio, tem herança no meio, não tem documento, não tem planta, não tem nada. Nós precisamos construir a prova da posse, mansa e pacífica, dentro do processo. Então, gente, cuidado, esse uso de campeão, tem muita gente, e aí muita gente virou modinha, ah, é advocacia extrajudicial. O que é advocacia extrajudicial? Me entrega todos os documentos, aí o advogado, a advogada pega lá, todos os documentos. Aí pega todos os documentos, ele fala, sou advogado extrajudicial. fiz um curso, fiz uma posa, ele entrega na mão do escrevente, segura aqui a batata quente que o filho é seu, e ele fica falando pra você, ó, já tá no cartório, mas tá no cartório, não vai sair daquilo. Você só não vai dar em nada, vai perder o dinheiro, depois dos seis meses, um ano, você vai escutar assim, vai no judiciário. Aí quando você aperta esse advogado, essa advogada que se diz especialista em direito imobiliário, ele vai falar, olha, mas a gente não perdeu tempo, tá tudo organizado, uma ova organizar, perdeu um ano, um ano já poderia ter sido julgado, poderia estar na metade do processo, já poderia ter ocorrido perícia, dar citação, não sabe o que tá fazendo, né, e aí é o que eu falo pros meus alunos, eu puxo a orelha mesmo, enquanto o advogado, o médico, o contador, o corretor fizer de tudo, não faz nada, vai fazer besteira, vai estragar a vida das pessoas, vai dar prejuízo, vai dar um, para de ser ganancioso, gananciosa, seja honesto com você mesmo, né, poxa, aí eu atuo em todas as áreas, eu não consigo entender como você faz a aposentadoria, quer mexer com direito imobiliário, ah, eu sou professor de trabalhista, eu sou professor de direito imobiliário, não dá, é regras diferentes, é, gente, eu atuo em tudo que é direito civil, então eu faço divórcio, separação, mas direito civil é o mesmo mundo, a minha paixão é o direito imobiliário, eu sou especialista em direito imobiliário, se aparecer um divórcio no escritório, eu faço, eu faço porque, é direito civil, inventário, mas cada um o seu mundo, não é isso? Sim. Agora, poxa, você quer dar certo em qualquer profissão? Seja especialista, você é médico, você é cardiologista, você é pediatra, você é dermatologista, você vai dar certo, né, professor, seja professor de uma coisa só, a faculdade de direito, ela faz muito isso, pega o professor de direito civil, põe ele pra dar aula de constitucional, pega o de penal, põe ele pra dar aula de direito civil, aí o que ele faz, o professor, ele não conhece a matéria, aí ele pega, gente, vamos fazer resenha hoje, próxima aula, resenha, aula 5, resenha, só fica nisso, tô mentindo? Olha lá, tudo bem, ele tá estudando direito, ela sabe, é o chamado professor enrolador, pergunta pra ele, faz uma pergunta, pra você ver como ele fala, olha, engasguei, tô sem voz, né? Próxima aula. É isso, a próxima aula eu te respondo. A próxima aula. É, né, o nosso país é complicado, então, gente, com muito carinho, se vocês têm a posse, agora vocês sabem o nome dessa posse, é posse alternada. Apareceu um comprador, vocês querem vender, contrato, sessão de direitos possessórios e afins, cria uma cláusula nesse contrato, a soma da posse, o comprador poderá somar a posse, aí vocês alegam a posse que vocês têm. E pra ajudar o comprador da posse, vocês podem fazer o quê? Pega dois ou três izinhos, aqueles que vocês se dão bem, e faz declaração. Simples. Título, declaração. Eu, nome completo, RGCPF, declaro para todos os fins de direito que eles têm a posse, cinco anos, dez anos, e pede pra reconhecer firma. Ou seja, vocês fazem um contrato, se são direitos possessórios e afins, com anexo. Uma, duas declarações, três declarações, vocês não vão assumir responsabilidade nenhuma. Posse é posse. Pode ser que apareça o proprietário, os herdeiros, pode ser que apareça alguém fazendo uma ação possessória, e aí vai dar a pessoa que comprou se defender. Essa pessoa vai se defender através do uso campeão, por isso, quem compra a posse, o ideal que distribua o quanto antes, o uso campeão, distribuia da entrada, porque aí usa a suma 237 do Supremo, o uso campeão poderá ser arguído em matéria de defesa, e aí, essa pessoa vai se defender, embargos de terceiro, então tem vários meios do comprador se defender, mas a responsabilidade não é de vocês. E cada dia eu fico mais assustado, eu comento com a minha equipe de escritório cada besteira que a gente escuta, agora tem um maluco aí falando que cabem os campeão de sentença arbitral, por sentença arbitral. Olha, ele fala isso, você vai no cartório, no cartório não, você vai na Câmara Arbitral ou no Tribunal Arbitral, vai ter uma sentença, você pega essa sentença e vai no cartório. Tem três formas. Se o cartório falar não, você faz uma data de segurança. Outra bobagem, né gente? Uso campeão, ou eu faço a ação, ou eu faço via administrativa, ou eu faço via administrativa judicial. Agora, pensa comigo, uma sentença arbitral, como que o cartório vai registrar isso se muitos cartórios de imóveis nem registrar a escritura pública dos campeões registram? E aí ele ensina a fazer uma data de segurança. É um absurdo, né gente? Por quê? Porque talvez ele está querendo vender esse serviço lá na Câmara. Tudo virou venda, né gente? Religião, tudo virou venda. É assustador, hein? Outra coisa que está me assustando muito, muito advogado fazendo os campeões dentro da contestação, através de reconvenção. Isso não existe, gente. É ação declaratória. E eu provo o que eu falo. Não estou aqui para enganar ninguém. Se você digitar no YouTube, lá no Google, né? Você vai ver. Use o campeão em reconvenção. Você vai ver que a jurisprudência vai aparecer 50, falando que não existe isso. É ação declaratória. É assustador, né? Hoje eu tenho medo de ir no médico. Eu falo para a esposa. Eu tenho medo porque depois que eu levei minha filha e o médico pegou e digitou no Google na minha frente, gente. Eu falei, não, vou me ir em outro. Já pensou? Que isso? Mas aí que está. A sociedade brasileira, o humano, né? Nós estamos muito gananciosos, né? A gente esqueceu que a gente não é nada, que o que passa, né? Está assustador, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que eu não aguento mais é esses coaches aí. Coach aqui, coach ali. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico. Até parece que a vida é assim, né? Você vai ver o carnezão está lá dentro da gaveta, né? Não é assim. A vida não é isso, né, gente? A vida é muito boa, maravilhosa, mas a vida é complexa, né? Sim. Gente, com muito carinho. Se vocês se sentem à vontade, se aparecer um comprador, se é o que vocês querem, vocês são direitos processórios. Pensando em ajudar o comprador, em ajudar vocês. Faz um contato bem feito, de gaveta, né? Não precisa ser feito por escritura pública, pode até ser feito por escritura pública. Nem todo tabuleão faz, tem muitos que não fazem, alguns fazem. Tem um aluno na pós minha, do Atami, eu sou coordenador, junto com a Erika Rubião, que ele faz, o Calil. Ele falou que faz. Vai muito de cada tabuleão, o raciocínio, da ideia dele. Então pode ser feito por escritura pública, se for feito legal, ela passa uma confiança maior para as partes. Se não for, faz contato de gaveta, reconhece firma, duas testemunhas, fala da soma da posse, não esquece, porque a soma da posse vai ajudar o comprador a fazer um escapião, o nome dele, mas com a posse de vocês, se conseguir juntar duas, três declarações também. E muito cuidado na hora de escolher o procedimento do escapião, e muito cuidado na hora de escolher também a espécie, o tipo, a modalidade dos escapião, viu gente? Com muito carinho, tá? Então...